Abertura Se considerations Abertura 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 Como autorize Abertura 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 a liberar a véssica a liberar a véssica a liberar a véssica por que você não é, não vai lá? vamos dizer-ci essa coisa que o fruês sempre tem que fazer o senhor dame, de fato, não vai dizer se você não vai dizer que o senhor mais não cês não vai ver, já não vai fazer a véssica Então, o que nós estamos fazendo vem do Ciel Isso não vem do Espírito A questão que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo E se, em portanto, nós estamos fazendo Nós não estamos em competição. Se um entre nós é febre, nós vamos nos reunir. Nós vamos nos reunir. Nós vamos em 2012. Os pais不會 nos reunir. Eles pagam o prisioneiro. Eles pagam o prisioneiro, no renunço. Seu filho se feita no despoio. No despoio. Seu filho se feita no despoio. No despoio que nunca. Os dois nos dpoio. Chacun se deprime o mesmo. Eleva obteu em um nome. Eleva obteu no despoio que a gente. Eleva obteu em um nome. Eleva obteu em uma vida. Eleva obteu em um nome. Eleva obteu em um nome de Deus. Quando começa a esse mundo, isso vem como uma profissão, como uma enorme profissão. Quando isso descende agora, isso produz o que você faz. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Você está tentando a ter uma vitória! Você está a uma vitória! Você está a uma vitória! Os professores vão promover! Obrigado por assistir! Seleur, bebe de soarte! Senhor, bebe de soarte... Quem é bem? A bem! Deus te bendiga por essas palavras de conhecimento, essas palavras de forma profética. Senhor, que tu vienes de me dar essa noite ao trabalho do conservador. Oh Senhor, para realizar, Senhor, o que era o desejo de nosso papá antes de seu departamento. Oh, Deus, tu as começado algo em 2021. Senhor, fale, não, 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 não. Passe um mensagem puissante. Oh, Deus, que tu não é essa pessoa indivídua. Nós fizemos o que forza fazer. Nós estamos realmente desafiando muito a marcar algo. Ó Senhor, Caféu, Padre Moura batendo acontecer de meu lugar. Oh Senhor, Cristo, por tudo meu pai me disse a acceptado. Mas sim, Senhor, porque com o presente, nós vamos construir o futuro, Senhor, e realizar a vision que Tu has dado ao meu papo do presente, que Tu nos sois glorificados. Deus nos sois glorificados. Amém. 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 Então, Senhor, o Frésar, deve-se de realidade, Senhor. O que há pouco de fronteira. Tu não as uma única família, que tu as suscitées, o Frésar, para portar tes dessins ao Eternel. Para precipitar, Senhor, l'accomplissement de tes grandes dessins, sobre a verdadeira. Obrigado por essa vitória que nós vemos aqui, no Bêné, que toda a glória vem. Obrigado, Senhor, porque o Togo, Senhor, é presente, que não prene a parte, totalmente, Senhor, a essa grande vitória que tu nos as donnais todos. Bênis sois-tu, no nome de Jesus Cristo, amém. Senhor, éterno, nosso Pai, ta palavra é fria, e que tu triunfes toujours, tu és toujours levé dourado. Se que tu étais impossível hier, tu l'as rendu possível hoje. Amém. Senhor, le désir ardent du Pai fondateur de cette heure, c'était de voir ses enfants travailler ensemble, main dans la main, comme ton serviteur l'a dit. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est que, dans ce corps, tu veux que tes enfants se réunissent ensemble pour aller soutenir ceux qui sont fermes. C'est une réalité, Seigneur. Merci. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble que nous pouvons rapporter la victoire. C'est ensemble que nous pouvons rapporter les batailles. C'est ensemble que nous pouvons écrater le serpent. Merci, Seigneur. Au nom de Jesus Christ. Amém. Amém. Philippe 2, 4, 5. Dans quelques consolations en crise, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque chose comme union d'esprit, s'il y a quelque compassion pour éliminer le corps, rendez ma joie parfaite. Étant en bonne intelligence, il y a une même charité, une même âme et un même sentiment. Ne faites rien par contactation ni par peine croire, mais que chacun de vous regarde les autres par l'humilité comme fruit et sœur que nous-mêmes. Amen. Regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Amen. Si donc, il y a quelque consolation nous pardonnons mais si tu es là, en Christ, pour Christ, mais qui a reçu la consolation en Christ, c'est-à-dire quand on dit Jésus, c'est comme si on perçait de l'eau placée dans son cœur. Mais il y a une fille, et mon poteau, nous m'aider, nous m'aider, nous m'aider, nous m'aider, Jésus te donne la consolation. Et donc, quand il a Jésus la poteau, nous m'aider, nous m'aider, nous m'aider, nous m'aider. Qui a trouvé qu'un Christ y a le soulagement, il est soulagé, il est... Dieu, il est soulagé, si on n'a pas de seSElever, il n'est soulagé, elle n'est à quoi qu'il a porque se você for, se você for, a clamor. Se há alguma ideia de espris, no conhecemos muito, desde que eu já não conhecemos. Se sentir que há de liens e de jointura, algo que nos nos dizem. Mas aí, se você quer dizer que você quer que você faça, mas depois que você quer que você faça, mesmo que você faça a matéria. A clamor. Nós aclamamos por Jesus. Quem recebeu a gratidão e a misericórdia na maison de Deus? Aclamamos por Jesus. Nós temos um tesor. Apóstolo Paulo nos permite de revoir esse tesor. Ele diz, Vem bebe! Se Jesus nos deu tudo isso. Se Jesus nos deu tudo isso, Se Jesus nos deu em sua família, o Senhor disse que somos mausurgensos o que há o soulagement, a paz e a unha a cumpr, fifa, de fome a consolação de nós mesmo a liberdade de nós mesmos e nós estamos a do mundo agressados para a desciacidade mas quando o mundo do mundo é que o mundo fala no mundo como é que o mundo dizem-se que existe que o mundo tem a um falecido em minha vida falecido em minha vida mesmo as visitas Se ele se demanda o que ele vai buscar, e ele se demanda. E ele não há de visitar para ele. Ele vai falar de uma boa. É lindo. Mas tem uma outra dimensão. . Qual é a pessoa que não é hermoso, O nome de Deus. Você pode me dizer, eu vou te ver juntos. Porque eu vou te ver a minha mão perfeita, mas eu vou te pegar, a minha honrava, e a minha honrava, a felicidade do coração. Mas se eu não devia ser bom. Eu te digo que é isso, eu te digo que é isso. É isso que me dá a Deus. O que é que o nosso povo escreveu, é uma mensagem para a gente, amigou nos potes, a confiança para a gente, amigou nos corpos de grandeza, amigou nos corpos, ou amigou nos dorses, E nós vamos testar que essas coisas realmente existam em nome de Jesus. Mas para que a joia do Senhor Jesus, que é a joia do Senhor Jesus, que é a joia do Senhor Jesus, que é o mesmo sentir, o mesmo amor, o mesmo amor, e a mesma vontade, e seja não faz por Deus, mas porque você não aceita mais porque você não está no coração. Não, 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 não. Isso não é fácil, as pessoas que viam. Para ter o mesmo sentimento, nós renunciamos a muitas pessoas. Nós renunciamos a sua percepção pessoal. Nós renunciamos a suas análises. Nós renunciamos a minha moral, que nós nos renunciamos. Para ter as pensadas, nós renunciamos a sua palavra. Nós renunciamos a sua éقي. Então, se tornamos em seus pensamentos. Então, estamos창izando o dinheiro, não? Nós renunciamos a nossa vontade de fazer as pensadas. Vamos ser que nós renunciamos em nossa vida. Essa é a prática, isso não é a questão de dinheiro ou de dinheiro. Não. É a personalidade. É a personalidade. É como se você lhe disse de te destruir. Como eu quero viver sem meus próprios pensamentos. Como eu quero viver sem meus sentimentos personnels. Como eu sou. Eu também. Eu também. Eu devo considerar meus amigos. Os mesmos sentimentos. Você deve ter o mesmo sentimento. Você deve ter o mesmo amor. Você deve ter o mesmo pensamento. Eu também tenho o mesmo pensamento. Eu também os meus irmãos. Você se resta minha vida. Eu também me seguo. Não, 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 não. e se acompanha para o Senhor Jesus Cristo, e se acompanha para o Senhor Jesus Cristo, e se trabalha para o Senhor Deus. E se acompanha para o Senhor Jesus Cristo, e se acompanha para o Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum que fornece da divisão. Não importa. Não importa. Não importa. Muito querendo a eles. Mas o que vocês vão falar dessa vida. Eles não parvêm de cá. Não importa. Eles não têm aprendido a eles. Eles não têm aprendido. Porque eles não têm a corrompia de pesquisa. Se ele vai ir a Abidjan, ele vai ir a Paris. Ou a New York. Ele não pode ter a corrompia. Ele não pode ter a corrompia. Quando for a Nine, todo mundo ganhou sua destinação. Sempirem minha destinação, ele vai definir um butão. Então não vai. Pessoa, você deve ter a corrompia. e a gente... a gente vai fazer um prazer essa pessoa será um prazer comandado com os condições então a gente vai se trinta a gente vai trabalhar se trinta para trabalhar E quando os coelhos são livres, eles podem fugir. Quando há de fugir, tem o irmão. E quando os coelhos são livres, eles podem fugir. E quando o homem cê, os coelhos são livres, eles podem fugir. Você está no final. Você está no final. Você está no final. Você está no final. Confuso. Ele passou a um evento na vida. Não vai virar mais. David a risqué tudo. Ele se já fez. Se você conseguir o Deus. Se você conseguirá você para a colheir você. Ele épeciou. Ele escolheu seu Deus. Ele escolheu um sangue. Ele mainstream à se colocar. Ele nunca ganja de fazer suas mãos. Ele sem mandar de cara. Está em posicionagem para fazer suas mãos. Você pode alcançar sua mão. Ele ainda não tem大概 de cada alguém. Ele seria um ser curado. Tem uma mulher mais uma mulher que você não visveu. Ele vai atacar o filho de filiste, porque ele vai ser o rei, para o amor de Deus, 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 para o amor de Deus. Ele vai atacar o coração com o seu coração. Ele vai atacar o coração com o meu coração. O que oarão Na Limea de João tinha terminado de falar de Samuel. E desde lá, o nome de Jonathan foi attachada à o nome de David E Jonathan l'aimou e Jonathan l'aima como sua alma Ce mesmo dia, Sam retit David e não lhe laissant pas retourner Na casa de seu pai Jonathan fit aliança com David Porque ele l'aima como sua alma Ele tongat o mante problems que ele tinha para o que David E lhe dêmos em servid Eventually, mesmo sua irmã, sua abortion Arquitada e sua palavra Amen E o pastor, o aparto, o esquiva da galera Para que ele dêva o casco Por que? Por que? Porque ele ama Por que ele ama que ele ama Para que que ele se abra Para que ele ama Eles têm a mesma visão do mundo. Eles têm a mesma visão de O que é ele. Eles têm a mesma visão de autoridade. Eles têm a mesma visão de Deus. Eles têm a mesma visão de Deus. E você será rei Então ele virá depois Se os dois Désirem ser rei Então ele virá depois Se eles quiserem ser rei Então ele virá depois Se eles quiserem ser rei Mas há uma chave Mas há uma chave Quando você te desfouas Na realidade, você devia ser pobre Quando você se desfouas Se você desfouas Mas questão Mas Deus te adorbe E a matéria E a matéria Da renuncia De prensa Eleauthormente Se tiver os seus sonidos Porque você precisa E a matéria E a matéria Aleluia Isso é isso que vai virar. Você vai ver que alguns demãos vão partir sem que eles não vão partir. Eles se nourrirem de divisão. Eles aimaiam o quebrado. E eles também. Deus te abençoe a palavra que tem. O que você está? É a miser total de Satan. Obrigado por assistir. Vamos ao seu nome, não podemos gostar de Deus. Amém! Muito bem bem. Aqui é o que é. O que é que nos é levada no portifão. Vamos nos dizer no portifão. Nós pegamos a ficha dos ídolos, a lista dos ídolos dos franceses. Nós pegamos um joelho de 40 dias por sielho. Nós pegamos um joelho de 40 dias por sielho, para levantar os ídolos. Nós pegamos um joelho de 40 dias por sielho. Nós pegamos um joelho de 50 dias por sielho Surf. Nós pegamos um joelho queini ر우cemos e de outra pessoa. Nós pegamos um joelho de 150 dias Rui para juntar os humanos. A writeuras sem joelhos enormes. E quem é marcha? Você pode ir embora quando você vai sair daqui. Mas Jesus... Não é marcha. Nós estamos em torno de... de renversar esses dois. Mas não é preciso de frisciles. Qualquer te disse que o que você fez isso. Ele 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 disse que o que você fez isso. Você não conclua. Ele disse que o que você fez isso? Ele disse que não era mais simples. Isso ele disse que se vestiria de 하게 toda uma commercialização. Ele disse que o que eles realmente overbravam? Ele disse que se aproximassem度os deles. Então eles pudessem ver... circle vivo des mil Essaaram Opennier. Ele disse da sua decisão entre seus dinos da força jovens. Você está나� drums. Agora eu vejo isso. Isso são as coisas que vocêrev a promis a todo o que tem pra do seu povo. No um pouco agora, não é, não é. Temos que fazer isso agora. Não vou deixar aqui, mas não. Tem a nível de tratamento de sangue. Que faz que Deus descende. Mas vamos, vamos dizer, mas nós não podemos colocar isso. Mas vamos ver como a gente. Como o pessoal do nosso pai. Temos que não podemos ir. Não vamos fazer isso agora. Um dia, um grande homem é vindo. O que ele disse? Que eu era maldade? Que eu era maldade. Que eu era maldade? Que eu era maldade? Eu cresciente e as jorias, os espíritos me pressionam. Nossa senhora dizia, o Senhor dizia a escritura de uma racismo. Eu fiz a repartida. Tamborou um beijo de ninguém. O senhor dizia, o senhor dizia. Os pressionam fina e eu dormi. Agora eu vou dizer que eu sou miserável. Eu sou miserável. Não se mexe. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu sou miserável. Ele me disse que eu sou a nível de vida com a minha mulher. Não, não. Eu sou a nível de vida. Eu não entendi a amor. Eu não entendi a amor. Eu não entendi. Eu não entendi a amor de Deus. Eu não entendi, mas euhai quando elaể buried vai. Eu não entendi a amor de Deus que vem. Então, nós connectionsam a morrer. Eu não entendi sua vida. Se diz o sento de amor. Eu não entendi, mas há algum... Eu não entendi. Eu vou buscar a diferença. Ele veio me ver. Ele me disse de fazer o investimento dos principais. Ele começou. Ele terminou. Ele não teve mais de manifestação e de preuves que tu ia escutar. Ele trouxe os dias de cornucos. Ele fez 3 dias de consolidação. Ele não teve mais de mer, mas. Ele nos atu byzou. Ele preso os dias de chuva. Caso assim. Fui até a futez. Fui até a fim da noite. Ele nos costos. Ele nos ofertais. Boa noite! Muito obrigado! Pelo ser feito com a presença de três anos. Se fez com a presença de seus filhos, e a um homem que tem mais uma coisa que carrega. A minha vida é, pode ser feito com a presença. Sua mulher, com sua sua filha, a fim do seu trabalho. Onde está Elevita de São Paulo? Não sei como o marido foi com isso. Vamos lá então. Ele já viu um fim, lá? Ele veio o fim. Ele veio um fim, a o marido Na verdade, ele não teve pedido. Ele nunca foi perguntado, a round-off em suas pelasよね? Um dia depois que ele disse que eles vives foram tiradas. Porquê o que ele disse que eles vieram? Aí tem dois ver com isso. Porquê o véssaco, ele não vai dar o levo? o cara é ségore que o cara é importante é só que a distração não importa mas aí e aí Você é um país, quem quer dizer que é que ele disse seu próprio 조금 de infância, então você vai voltar aoego, você vai voltar ao meu país, mas eu o melhor que é at Foreman. Mas o povo agora, eu posso entrar no Brasil, mas o povo agora pelo menos. A gente já vai falar comigo que você quer, mas quando a gente for um o rato, o povo está na prazer, você quer dizer, vamos lá, vamos lá. Você vai voltar ao meu país. Mas ligue o cara dentro Eu disse que as pessoas querem as pessoas E eu não quero queira não acabar com. Para ir ações. Que para ir lá. Meu filho, meu irmão. Nós viremos nós eles. Que um pastor não se mal. Eu não vou falar com o se queenceram de tudo. Se que eu não falo de nada. Quando eu falo de nada, eu falo. Nós eles falo de nada Se que eu falo de nada, ele morreu. Eles foram deslizados. e aí E aí, para que todas as mentiras sa siam, é a senha sua vida. O que é isso? Um... Um... Um profete... que tinha seu filho. Não dizia que ele estava no porto, que era no vição. E no vição. Um, no vição no cabelo. Onde você fala dos meus irmãos? Vocês são meus irmãos que vivemos aqui e vejam todos os mais é muito bom Mas a gente vai embora Eu já explico na Côte d'Ivoire, na Côte d'Ivoire a 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 Côte d'Ivoire, no 1 Côte d'Ivoire a Côte d'Ivoire, no 4 não é? Eu vou所 dizer, no 1 número 1 Não é preciso em cada um Numéro 1! Não é preciso! Porque mesmo os filhos vão chassar os demônios. Essa história que você vive sob a malediction, porque você vive com a malediction. Quando você vive em um lugar, você vive com o que você vive com a malediction. Você vive com o coração. Você vive com a malediction e você vive. Você vive com a malediction. A luta. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Não é o espírito da Alemanha. 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 Em casa, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Em licença, em coração. Devemos fazer como eu fiz. lances e x Então ele fugiu. Finalmente, a garganta foi tomada. A garganta foi desilada. Ele foi desilada. A garganta foi desilada. A garganta foi desilada. A garganta foi desilada. Ele sabia que ela era. Ela sabia que ela era desilada. E o meu amigo, é um garganta foi desilada. Não, mas aqui mesmo, está aqui, não está muito, é isso aí. Ela criou, ela era muito concentrada. Mas quando ela fosse, ela estava tirando. Quando ela estava criando, ela estava pedindo para ela. Quando ela estava no coração, ela estava no chandelão. Ela estava no chandelão, ela estava no chandelão. Quando ela estava no coração. Não, não é? Mardi ou mardi, ou mardi, ele é partir, faz o teste. Négativo. Ele me chamou para fazer o teste. Ele me chamou o fré Zartan. Ele me disse. Ele me pediu para fazer o teste em um outro laboratório. Ele me chamou para fazer isso, então... Ele é me tratando de ficar� com a vontade de fazer isso, mas assim porque o pegue acontece? Mas como eu estou a viver esse jume desta?!" São alguns pontos golpes se com divisiononneria o que é o justo só depois do que fizer é os? Pera merrada! Para quem seguiu sua vida, ele organizou um dia de salvação de guia. Um dia eu vou organizar um dia de salvação de guia. Um dia de salvação de guia. Um dia de salvação de guia. Então, vamos lá, vamos lá. Desenvoltação Desenvoltação Masai E fazer sua mão Coisa Enfim Temos Não pensamos A parte de novo Agora Masai Masai Então A palavra Primeiro Estabeu Pesas A Existe Paris Pesas database ja você aqui depois eu eu Maneu o Senhor, a sober o Senhor! Pelo amor, a uma pessoa que o Senhor prometeu. Ele disse que Deus nos nunca era, assim. Eu sou da�eção... No dia, eu não sou o Senhor! É a uma das Nações que o Senhor Ropéder é o melhor de mim. Em modos que o Senhor Ropéder é meu Deus a moter a assustador. e profetizar e crescer Amém. 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 Mélène donc, poléfiap. C'est là, celle-là. Fibre et lé. Et puis, quelqu'un s'en règle pour lui. Ouh, mais le temps, bléfiap, qu'on observe, qu'on ne peut que tu ajouterai. Tu ne peux pas voir, et puis tu fais comme si tu enfreles. Ah, c'est comme un peu mon contexte, il y aura des conseils à la chanson. Tantiete, o Kris, a la blouse. Si vous préparez bien le mois d'août... Oui. Si moi, je suis devenu tellement un grand grand-étal, vous serez content. E aí Agora eu quero dizer meu filho tem outra coisa eu vou falar às zelhas meu filho da prião ao truco divino ele diz que tu parles à Deus meu Pai tu parles a Satan tu parles ao Deus tu parles aos situações que Satan e se deviam crer. E isso é por uma questão. Est-ce que quando eu falo a Satan, eu brilho tudo? Quando você tira a montagem, ouro-te lá. Porque as pessoas têm dificuldade com a comunicação, com a comunidade. Quando você não tem que se transformar, com a comunidade e se transformar. Quando você não tem que se transformar, com a comunidade e se transformar. E então, que eu fui para a comunidade, que eu não me lembro. Eu disse aoshot, eu disse, Como tinha desperdiado? Mas teria se considerado? Tra怎么了? Há! Sim! I voltou a transformar aqui em uma exigência Então ele diz que ele vai ter um atorado para o seu corpo. Se seus filhos são aveugles, o paciente se vê o problema. Se você quiser viver, ele vai utilizar isso. Ele vai ter um atorado para o corpo. Então ele vai ter um atorado para o corpo. Nós não temos que fazer isso. Mas como o Frésor não era para o nome da Sepsia, Sepsia era para o mundo, o corpo de Cristo. Se nós, os dois-nos, se os outros membros do corpo, eles são do norte, do norte, do norte, se eles usam a sua vida, a sua vida, Deus lhe bendiu. Seus membros do Senhor, são assustados. nós vamos nos outros membros do Negoú. Cê é fazer isso! Isso é melhoria nossa espiritualidade, nós vamos alcançar isso para... Eles estão juntos! E nós vamos agora nos combates... ...sólo no nosso corpo do Negoú. Hoje, quando a pries de uma igreja, Deus entrou para Hubel e Júior. Quando o que é que eu a? A igreja, eu creio muito livre. A igreja, mas eu como eu irão a partir daqui. A igreja está no lugar, mas não quente eu sair? Se separar. Qual pra lá? A igreja está no lugar. Quando Jesus entrou em casa dentro da igreja. A igreja está no lugar. Eu dormi, o Senhor vindo e a ouvido, ele a levado. Ele foi o que a descivêtação. Ele foi o que a descivêtação. E que a descivêtação, a descivêtação se estabele. Não, não a descivêtação. Não, não há uma coisa a lente, a levada. Você tem uma visão com o descivêtação. Você tem uma visão que o descivêtação se torneu. Então, vamos lá, vamos lá. Porque Deus mostra que isso não faz parte de nós. Você vai experimentar isso. Há coisas que Deus te demanda, que você te dá, relativamente, como analisos, é bom! Nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Mas nós estamos fazendo isso. Nós podemos fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. O que o que o que a o , a morrer, estávamos com quem? Não, 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 isso, vamos falar de nós, porque vocês não estão a ver isso. E diz, isso significa que não há mais de desviveros, não há mais de desviveros. Mas não, não há mais de dizer, a ver, se é o mundo, que todo mundo é para o seu pé. As coisas são assim, é o pé chico. É o mundo, não há mais de uma desir. E diz, é a causa de essas coisas que a colé de Deus vem e tue os filhos da rébellão. Como��am a fases de mim, mas o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi não Julius, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E aí você diz para o Senhor! Mesdames e eu vejo dentro de Deus. E o Senhor Deus, por que ele viva? Ele estava escurrendo na minha vida. Eu vi o Senhor! Eles foram escurriu e se fizesse e tolce. Eles foram escurriu e a presunto e o Senhor. Ele me carregou. Nós nós temos isso! Uma filha vem de Foz, ela vem de Foz, ela vem de Foz, ela vem de Foz e uma a convidado o seu filho e é ela que foi fechada ela foi fechada Quando você é fechada de essa maneira, você pode avançar Você vai fazer isso, você vai fazer isso Você vai fazer isso Você vai fazer isso Você vai fazer isso porque o Espírito não quer que você saiba de seu estado Você vai sair dessa situação Não há um grande combate sobre os de Deus. Nós verão o Senhor. O Senhor me diz, Tanto que você não tem ensinado, que os demãos mais puxados, 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 todos os ensinados sobre a diferença restam incompletos. Nós não temos que fazer isso, mas não temos que fazer isso. Ele me disse a propósito. Onde está? A Côte d'Ivoire. Os pessoas murmuram e concluí. Mas nós estamos passando a milhares. Nós estamos passando a milhares. Mas não temos que levar os homens para que os sessões de Deus Nós temos que fazer isso. 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 Em 2007? Em 2007? Dizão vida. Nós todos os homens não dizem que não há milhares. Mas os homens estão falando que não há milhares. Eles dizem que não há milhares. Mas agora eu vou falar sobre a Bíblia e trabalhei sobre a Bíblia. Eu fui na Bíblia e trabalhei sobre a Bíblia. Em 2006, em 2006, eu falei sobre ele. Quando eu falo de a Bíblia, não se fala sobre o Bíblia, não se fala sobre a Bíblia. e não é Você vê que você pode me responder 100 sujeitos em 30 minutos. Você está no meu nome na nossa vida, o nosso amor de Jesus. Você me souvê, o prédio? Você está no meu nome? Você está no meu nome em grande imagem! Quem está no meu nome? Eu não souvê-me, o prédio de Jesus. Como você está no meu nome? Como você está no meu nome? Quando eu estava lá, eu vi um espírito de Jesus. Deus pensa que Jesus vem da prensa. Honox, estou ab triglでは. O meu Deus cursá-lo. E eu só para cada vez. Meuerekordou, queтора pelo pepperoso tá repensá su ánuala. E vocês dizem que Jesus está no Isso é revolucionário. E o nosso fio é perdido. O seu venido. Ele queria entrar no village, decouragido. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Ela me disse, eu quero te verção. Eniste seu venido? Você só vê que você corre. Estrepeu ao ego. Quando a t rosalha se esforçando. Además, ela me disse, Que é que? É que? Que Jesus. Cres e fios contextos. Então quando ada de temer uma então? ? Tu não há nem o coragem de concluir, Ela disse que não. Eu vou te dar um ensaio aqui. Eu fome muito espoir sobre esse ensaio. Eu me respondo muito sobre o nosso trabalho de Colônia hoje. Ela me disse que foi para mim. Eu vou te explicar. Nós somos mercredi. Vendredi. Eu recebo você. Eu sou delicado. Eu invito. Aqui. Eu não vou me Karen. O que é que foi que foi Inglaterra? Eu morri. ÉITIU waim KonBOE. Ela fui de venya para ir ao seu trabalho. Ela me sopa conversar aqui. Comcreat Eyes dedicação. Te saboreYa é tomada. É VOI outro nome temmo Aبل IJA. É Boa numa pessoa. É morro e monta tanto. 2 milhas e 1 milhão Tantim ou é o meu irmão E eles dizem que nós que l'avamos fez E eles estão levando E eles estão levando algo sobre a pele como um casque E eles estão levando E eles estão levando algo sobre o casque Então eles estão levando algo sobre o sombra Temos feitos Talvez que eles não estavam bem vus E eles estão levando 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 Que Deus nos abençoe a unido para mentir o casque Eu quero dizer que Se nós somos um dos Para a glória de Deus Que Deus nos abençoe A carne de Deus Não é um amor A carne de Deus Mas não é a verdade Eu não tenho a coragem da morte. Você pode o que você tem? Você pode tomar conta. Você vai tomar conta. Nós não vamos falar de canções que guíram todas as pessoas. Nós vamos falar da morte. Nós vamos falar sobre a vida que você não será. Nós vamos falar sobre isso. A palavra é sobre, para ter a vida. Porque a palavra é sobre a vida. Você pode ter a vida. Você pode ter a vida. Deus está com nós. E o trésor que foi colocado aqui, nós vamos fugir. Deus o Pai, o Pai. Meu papel foi de vir para abrir os olhos. A milha de milhares, Cristo. Deus o Pai. Deus o Pai se vê imbí, Deus para Вс Sugot Bas, Deus. Deus, todo o Pai. Deus. né a o Então, Deus nos aproxima, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar. Eu acabei de ver com a fé, mas eu acabei de ver com a fé. Não há nenhum tempo. É que todo mundo diz que eu sou. Eu sou o que eu sou. Desde que eu sou, Eu comecei a trabalhar. Eu fui a tupe para alguém e não sou eu. Não me lembrei. Um dia, ele disse que eu vi os anjos que me peguei. Não me lembrei. Não me lembrei. Não me lembrei. Eu não vou ouvir o meu sangue porque Então, eu comprenais que nós não temos nem a crema. Então, eu comprenais que nós não temos a crema. Então, eu comprenais que nós não temos a crema. Então, eu comprenais que nós não temos a crema. Então, eu comprenais que nós 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 temos a crema. Eu comprenais que nós temos a crema. Então, eu comprenais que nós temos a crema. Então, eu comprenais que nós temos a crema. Então, eu comprenais que nós temos. E o filho Gato, e é seu filho e seu filho e seu filho. E o filho Gato é seu filho. Vamos, então ele tinha fome de malhação. Ele fez tudo isso, ele fez tudo isso! Não, não! Não! Meu frê não começou com a reculhão e não era no fim do vídeo. Não essa foi bem, mas não eu ainda. Não eu sou, mas como você fazia isso? Foi o frê Guadô. Sou mas no vinho para ver com a tal bem, o frê Guadô, aí eu disse. Fui com você! Agora sim, não vamos embora. A do, não vamos embora. O frê Guadô a donado o dinheiro para ter uma 500. A coisa que você me explica aqui, não é tão bom? Eu digo, como ele diz ele? Mas ele tem que comer assim. Olha só eu te chamar, ele diz ele diz ele, ele diz ele. Então, ele diz ele diz ele diz ele. Quer dizer, ele diz ele. Ele diz ele, ele diz ele, ele diz ele. Então o que ele faz, ele diz ele. Amém!! Aquilo é assim, o Л원� afração, que adling uma esp�icação melhor, a uma espéia que transforma na tua coisa. Então,иваем e aquela uma espéta que wagons port Eduvênio esse local, que dê na sua Smart Furza. E aí É E aí E aí E aí E aí Seu Senhor. Nós somos prêmios que tu te manifesteras em esta nascimento. O ministério de Déliferação, de que eles estão no futuro. Quando todos os dias a sorte, quando eles estão no fracas, eles estão no fracas, eles estão no fracas, eles estão no fracas. Eles estão no fracas, eles estão no fracas. Então nós nós vamos nos fracas. e eu sou o heritinho eu proclame que o heritinho é lá e eu sou o heritinho eu proclame eu proclame e mesmo os pais foram chastena mesmo os pais os pais os pais ou não diz Jesus ou não diz Jesus ou não diz Jesus ou não diz Jesus diz ae e ae 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 Mas eu te apresento três anos. Que eu te souprime. Que você tem que se gostar de dizer. Como o fruto de cerveja. Mas, você tem que se gostar de dizer. Mas, você tem que se gostar de dizer. Você tem que se gostar de dizer. Eu te entendo, você tem que se gostar de dizer. Você tem que se gostar de dizer. Você tem que se gostar de dizer isso-mas. Se gostar de dizer por dentro da comunidade de você. Mas, você tem que se gostar de dizer emña. Eu te deseo dizer isso. Eu te apresento mais assim e assim que a você? P力 Chinese Sometimes Itineram da Deus. Eu quero te dizer, eu quero te dizer, eu quero te dizer. Eu quero te dizer, 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 eu quero te Amém. 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 Exusto. 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 Publicory. Exusto. 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 Não, não, não. Esse é o que eu disse. Estes sujeitos já estão colocados nos Senhores. Não, 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 não. Sim. Sim. Se tu disser, exaustes-nos. Com você nos lembranças. Que tu nos lembranças no Senhor. Como o Senhor Belys. Amém.